E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sou a Gisele, lida empreendedora do Grupo Esmeralda. Sou aqui da cidade americana e estado de São Paulo. E hoje eu vim mostrar alguns produtos pra vocês da Tampo Air, lançamentos aí da nossa vitrine 11. Olha só, hein, galera? Se você quiser comprar com a Gi, entre em contato. Meu número tá aqui embaixo. Ah, eu prefiro comprar direto lá no site. Você tem, Gi? Tenho, tenho o site, sim. O site também tá aqui embaixo. www.umancazeiagora.com.br E o nosso WhatsApp, o meu número, o meu único número tá aqui embaixo. 19-9-9-6-3-7-8-8-5-4 Nesse número, galerinha, vocês dando um oi pra mim, se vocês quiserem. Eu adiciono no grupo de vendas, no grupo de rifa, né? Que tem muita coisa boa pra vocês. Isso é um fato, né? E só antes da gente tá começando aí, de fato, esses vídeos, esse vídeo, né, em si pra vocês. Gente, a gente tem aqui, ó, o YouTube, TikTok, Facebook, Instagram e o nosso site de venda, tá? E só pra reforçar, 19 do 11, teremos nosso História Balão. História Balão, galera, vai ser um sucesso. Cada balão cinquentinha e cada balão tem um prêmio. Cada 100 balões vendidos terá um PDA e uma garrafa térmica. Não só a preta, teremos outras cores também, tá? Então, bora lá, bora participar. Me chama, o Zap tá aqui embaixo, tá bom? Super simples e super prático. E agora, vamos lá, ver o que a gente veio mostrar de fato? Olha, galera, olha o videozinho que nós viemos trazer aí pra vocês, tá? Eu achei legal, bacana, pensei, falei, eu vou fazer um... Como é a produção? Unboxing! Unboxing dessa linda garrafa térmica aqui, tá? Ela vem nessa caixa maravilhosa, toda texturizada, galera. Me apaixonei nessa caixa. Eu sou apaixonada pela caixa. Até hoje, eu não me esqueço das minhas caixas que eu deixei lá em Orlando. Ô, meu Deus do céu! Mas, enfim, tá bom. Então, olha só. Aqui eu vou tirar a tampinha, vamos abrir a nossa garrafa. Essa garrafa aqui, de fato, ela já foi aberta, a gente já conferiu, tá? Tudo que chega aqui no nosso espaço, galera, tudo, 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 a gente confere antes de mandar pros clientes, tá? Nenhum cliente nosso vai receber nenhum produto da Tampo Air totalmente lacrado, de forma alguma. Nossa, Gi! Nossa mesmo! Porque produto pode vir com defeito. Prefiro que o defeito veja o pego aqui do que na casa do cliente. Que olha que feio, né? Então, quem é consultor que tá assistindo, se não confere o produto, ai, 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 ó! Levar a tapinha, hein? Tem que fazer o quê? Abrir o produto, conferir o produto, aí sim entregar pro cliente. Coisa mais feia, entregar um produto com defeito pro cliente. É muito mais feio você fazer isso do que você abrir, conferir e entregar. Né? É só avisar, olha, tá aberto o saquinho, o lacrinho, mas já passei um duroquizinho. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu confiro antes de entregar. Ó, acabou, né? Então, gente, olha que coisa mais linda essa garrafa térmica de um litro da Tupperware nesse novo design. A base dela é toda vermelha aqui, a gente tem essa alça de pega. Olha que graça essa alça dela. Deixa eu mostrar desse lado. Ó, esse lado aqui a gente tem esse adesivo, tá? Então, a gente pega desse lado aqui. Pra servir, olha, a gente aperta aqui. Então, tá aqui de pezinho. Vai servir, ó, vai virando, aperta, serve e volta. Ó, aperta, serve e volta. Aperta, serve e volta. Piradinha! E aí, para abrir, super simples, ela é de rosca, tá? Então, é só você fazer o quê? Desrosquear e já tá aberta, tá? Um detalhe dessa garrafa térmica, tá? Ela é vidro aqui por dentro. E aqui embaixo, a gente tem aqui, ó, open, close. Se a gente abre, tá? Aqui eu até recomendo colocar aqui por dentro. Pode pegar uma moedinha de 50 centavos, daquela mais grossinha, que dá super certo, tá? Pra gente tá abrindo ou pra tá fechando. E deixar sempre, né, essa parte aqui, ó, que é a da garrafa térmica em si, bem firminha. Estando bem firme, o que vai acontecer? Não vai, né, vamos falar assim, soltar o calor, né? Então, faça isso. Fora na higienização, né? Se essa parte tá mais soltinha, o que que acontece? Não só com a garrafa da Tupperware, como qualquer outra garrafa. Quando você abre, de fato, gente, é um nojo. Falando em português bem claro, tá? Então, tomem cuidado com a garrafinha, vocês vão ter ela aí por muito, muito, muito tempo. Esse sistema aí que a Tupperware trouxe dessa garrafa, eu particularmente achei o máximo, me apaixonei. E tô aqui, firme e forte, falando assim pra mim, Gisele, você não vai pegar mais uma garrafa da Tupperware, porque você não precisa. Aí vem aquela coisinha assim, fala, Gisele, pega, porque ela é linda. Eu realmente achei perfeita essa garrafa. Tá bom, galera? Se quiser comprar, como já sabem, né, meu número tá aqui embaixo, meu site tá aqui embaixo, né? Se você assistiu, gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho, galera. Até o próximo vídeo, beijão da Gi, tchau, tchau, fui! Tchau, 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 tchau.